Muita gente não decidiu o presente da mãe e a data está cada vez mais perto. É domingo, dia 9 de maio. Enquanto muitos estão indecisos, outros que não sabem com o que presentear. A dona Salete Frosa já recebeu um presente antecipado de uma das filhas. Já ganhei. Agora estou esperando o outro da outra filha. É um agrado especial, né? É, com certeza. E a senhora costuma presentear também? Também. Sempre. Sempre compro meu presentinho para elas. A Isabela Frosa, filha da dona Salete, também é mãe. Vai presentear e também aguarda o seu presente. Um da mãe, das crianças, do marido. Qualquer presente é bem-vindo ou tem uma escolha para este ano? Qualquer é bem-vindo. E para o Dia das Mães? Você tem a mãe do lado, pertinho? Como é a mensagem para o Dia das Mães? Ah, eu digo que mãe é muito especial. Graças a Deus eu tenho a minha, mora junto comigo. Sou muito feliz por ter ela. Uma data especial. Não importa o presente. O valor, importante mesmo, é lembrar. O Dia das Mães é uma data que não dá para deixar passar em branco, né? Todo mundo tem que comemorar, demonstrar o carinho, a gratidão pelas mães. E nada melhor que um bom abraço e uma lembrança, né? Que com certeza os filhos não vão deixar de presentear as mães. Para o comércio, a data é uma das mais promissoras durante o ano. É uma data que movimenta bastante o comércio. É a segunda melhor data do ano, né? Porque o Natal é em primeiro lugar, o Dia das Mães é em segundo, além de outras datas que tem durante o ano. Então a gente já percebe um aumento nas vendas. Já veio uma confiança maior do empresário perante ao consumidor. É uma expectativa muito grande e a movimentação está grande também. Porque apesar de toda a situação, todo o caos, o pessoal vai estar comprando sim um presente para a mãe. Porque é o nosso primeiro amor, a nossa rainha. Então ela merece, apesar de qualquer situação. Então a expectativa é alta, bem grande. O pessoal está vindo, está procurando. É bastante presente para a mãezinha mesmo. Então a gente também vai estar trabalhando com horário de atendimento especial na sexta-feira. Até as 20 horas, até as 8 horas da noite. Até para o pessoal do comércio, que não tem o tempo devido estar trabalhando. Tem uma hora ali pós-horário também. E no sábado a gente vai estar estendendo até as 18 horas. Opções não faltam. Entre elas estão vestuário, calçados, cosméticos, joalheria. O consumidor encontra várias condições para pagamento, que facilitam. A gente está fazendo também promoções. Uma condição de pagamento em 10 pagamentos do crediário próprio, 10 vezes cartões, cheque para novembro. Para o pessoal realmente não estar deixando de presentear a sua mãe. Então tem que estar presenteando a mãezinha nesse ano sim. O Dia das Mães neste 2021 acredita-se em um melhor desempenho das vendas se comparado com o ano passado. O ano passado estava início de pandemia. O pessoal ainda não estava confiante até para sair e comprar. E agora, vindo a vacina, o pessoal já entendendo, as empresas tendo todos os cuidados. Com certeza o pessoal vai melhorar as vendas e o pessoal vai comprar.